Olá pessoal, sou o Fernando, sou professor aqui da Rede Estadual de Minas Gerais Estamos estudando para o concurso do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia para o cargo técnico-administrativo em educação e vamos dar continuidade à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, prevista no edital Bora lá, a gente parou no artigo 10 e agora a gente vai para o artigo 11, tá bom? Então, bora lá, deixa eu chegar aqui no 11 Ok, peraí, 10 É, vamos dar continuidade no 10, né, que eu tinha parado aqui Este artigo aborda o conceito de legítimo interesse que pode ser considerado a norma mais flexível da LGPD Então, o que ele fala? De acordo com essa base legal, o controlador pode tratar os dados pessoais da titular sem consentimento quando é de seu legítimo interesse Mas quais cenários se enquadram nesse caso? Quando os dados são utilizados para os seguintes fins Proteção dos direitos do titular Prestação de serviços que beneficiem o titular Apoio à realização das atividades do controlador Alguns exemplos de situações que se enquadram nesses propósitos são prevenção de golpes e análise do perfil dos clientes Esse conceito deve ser utilizado com muito cuidado porque existe a abertura para diversas interpretações Artigo 11 O artigo 11 define os detalhes relacionados ao tratamento de dados pessoais, sensíveis que possuem informações como orientação sexual e opção religiosa Eles devem ser solicitados de maneira clara e acessível com a finalidade e necessidade explícitas no documento de consentimento No entanto, existem casos em que o consentimento não é necessário que são os mesmos especificados no artigo 7 Sétimo Realização de pesquisas Execução de políticas públicas Cumprimento de obrigações legais Execução de contratos Proteção da vida do titular Tutela da saúde Em procedimento realizado por profissionais da área da saúde ou por entidades sanitárias O artigo 12 Esse artigo determina que dados anonimizados não são pessoais Logo, a LGPD não se aplica a eles Contudo, as informações apenas são consideradas anonimizadas quando não é possível reverter as ações para encontrar o titular Artigo 13 O artigo 13 especifica como os dados pessoais devem ser usados para pesquisas de saúde pública Nesse cenário, apenas o órgão pode ter acesso às informações exclusivamente para a condução da pesquisa Inclusive, o ideal é que os dados sejam anonimizados ou pseudo-anonimizados Dados pseudo-anonimizados podem ser revertidos para encontrar o titular Mas isso apenas é possível com acesso a outra informação Como uma chave criptografada Artigo 14 Esse artigo determina as regras específicas à coleta e ao tratamento de dados de menores de 18 anos Nesse caso, deve-se solicitar o consentimento dos pais ou do responsável legal pela criança ou adolescente O consentimento apenas não é obrigatório quando existe a necessidade de falar com os pais ou responsável legal Ou se o tratamento de dados tem a finalidade de proteger o menor O consentimento apenas não é obrigatório quando existe essa questão Reforce-se mais uma vez que os dados coletados devem ser estritamente indispensáveis Outro ponto é que, mesmo o consentimento sendo dado pelos pais ou responsáveis Deve-se redigir as cláusulas em uma linguagem adequada ao público Para que o titular entenda o que será feito com suas informações Artigo 15 Há algumas situações em que o tratamento de dados devem parar Quando a finalidade for atingida Quando a Autoridade Nacional de Proteção de Dados constatar irregularidades no cumprimento da lei Quando chegar ao fim do período de tratamento acordado no consentimento Quando os dados não forem mais essenciais para a finalidade Quando o titular solicitar o fim do tratamento Artigo 16 Após o fim do tratamento, os dados obrigatoriamente devem ser eliminados Eles podem ser mantidos por mais um tempo Apenas se forem necessários para o cumprimento de obrigações legais Este artigo não se aplica às instituições de pesquisa Mas o ideal é que façam a anonimização dos dados Aliás, caso o controlador opte por anonimizar os dados antes da eliminação Eles podem ser mantidos Uma vez que não possuem mais relação com o titular Artigo 17 Dados pessoais são individuais e intransferíveis Mantendo-se sob posse dos titulares independentemente dos cenários ou das cláusulas presentes no consentimento 18. O artigo reforça os direitos que os titulares possuem sobre os seus dados A qualquer momento, as seguintes solicitações podem ser feitas Então, relatórios indicando qual tratamento é realizado e quem tem acesso Correção ou atualização das informações Anonimização, exclusão ou interrupção do tratamento de dados não essenciais Para a finalidade determinada no consentimento Transferir as informações para outro prestador do mesmo serviço Por exemplo, de um banco para outro Questionar sobre quais serviços serão prejudicados sem o consentimento Caso o controlador não consiga esclarecer algumas das solicitações Deve explicar os motivos E se as informações tiverem sido compartilhadas com outro controlador Ou mesmo deve ser comunicado para fornecer as solicitações Finalizando, pessoal, o artigo 19 Assim que o titular solicitar informações sobre os seus dados O controlador deve entregar um relatório simples Imediatamente ou fornecer um relatório completo e detalhado em até 15 dias No entanto, esses prazos podem ser variáveis de acordo com setores específicos Uma vez que empresas de partes distintas Podem ter níveis de dificuldade diferentes para entregar os relatórios Essa é uma medida que a LGPD toma para garantir os direitos do titular Sem prejudicar os controladores Além disso, recomenda-se que o controlador leve em consideração A acessibilidade às informações no momento em que for decidir A forma de armazenamento Assim, pode-se avaliar um modelo que permita fornecer os detalhes ao titular Com mais agilidade Pois bem, pessoal Finalizamos a LGPD E a minha colaboração foi essa Vamos para o próximo tópico Noções de informática, ok?